Fácil uma introdução inicial. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje a segunda sessão, a Smart Discussion da Renteré. Sexta-feira passada, como sabem, alguns presentes tivemos uma sessão sobre os jovens, foi uma sessão muito interessante, porque de facto os jovens são o futuro e, portanto, a discussão teve muito à volta disso. E esta semana vamos ter duas Smart Discussions muito interessantes, porque tem muito a ver com o futuro da economia, o futuro da sociedade. Portanto, hoje vamos ter esta sessão, já lá vamos, mas na próxima quinta, às seis horas, vamos ter uma Smart Discussion que eu acho que também vai ser muito interessante sobre a marca Portugal, que, como sabem, é um tema do qual nós também temos vindo muito a falar. Vamos ter connosco duas pessoas que, com a qual no seu contexto, têm feito um trabalho muito interessante nesta agenda. A Nini Andrade, como sabem, é uma iniciativa decoradora e artista, ela tem feito um trabalho absolutamente fantástico de promoção da marca, ela que é uma madirense e vai nos dar muito da sua experiência nesta matéria. E o Nuno Fernandes, que é atualmente professor no IES em Madrid e em Barcelona, é também Presidente do Conselho Superior do Banco Central Europeu, portanto, é uma pessoa muito conhecida na área das finanças, mas que tem feito algum trabalho sobre esta matéria. Portanto, quinta-feira. Depois, no dia 23, vamos ter uma sessão um bocado diferente, mas que eu acho que vai ser muito interessante. que é, vamos juntar dois escritores que são dos escritores mais reputados da atualidade em Portugal, o Gonçalo M. Tavares, que todos conhecem, penso eu, a Lídia Jorge, e vão ter uma conversa connosco sobre a confiança, o valor da confiança. O que é que é isto da confiança? O que é que hoje as pessoas têm muitas dúvidas em relação à confiança? Portanto, acho que vai ser uma sessão muito interessante. Pronto, mas estamos aqui reunidos hoje, voltando novamente à nossa sessão, para falar sobre a diáspora, como sabem, a diáspora é um tema que tem estado muito na agenda, faz parte daquilo que é uma discussão estratégica que tem vindo a ser feita nos últimos anos sobre o papel que as nossas redes de portugueses, que estão espalhadas pelo mundo, podem ter na afirmação da marca Portugal, na captação de investimento, na promoção, no fundo, de uma agenda de valor para o país. O Conselho da Diáspora, a que o Paulo mais formalmente pertence, tem feito várias iniciativas nesse sentido, e que têm sido bastante elogiadas. Portanto, hoje temos para iniciar a discussão o Paulo Morgado, que é conhecido todos, está em Madrid, é um conhecido gestor, é um conhecido investidor e empreendedor também, esteve em Portugal há muitos anos, está em Madrid também há muitos anos, eu conheci há muitos anos quando eu estava na Capgemini, em Portugal, e tínhamos mantido em contato com alguma regularidade, e o Pedro Carmo Costa, que eu também conheço há algum tempo, teve a mobilidade de apresentar o meu último manifesto livre na Embaixada de Londres, que é também um conhecido empresário e empreendedor. Estou certo que eles nos vão ajudar a dar a semente para aquilo que vai ser depois uma discussão entre todos. Eu passo de imediato a palavra ao Paulo, depois o Paulo passa ao Pedro e depois temos a discussão. Mais uma vez, obrigado a ambos pela vossa presença e na seguridade, e a todos, a discussão que eu acho. Muito bem, muito obrigado, Jaime, obrigado pelo convite. Eu vou repartir a minha intervenção em duas partes. Uma parte em que vou falar como membro da direção do Conselho da Diáspora, que o Pedro também integra, o Conselho da Diáspora, e depois, a seguir, vou falar como pessoa que está fora do país há 10 anos e, portanto, como membro da diáspora, mas não oficialmente. Portanto, começando pela parte mais oficial. O Conselho da Diáspora Portuguesa existe, portanto, sobre a tutela, digamos assim, do nosso Presidente da República, existe já há vários anos e tem como principal objetivo, no fundo, não perder o contacto com aquilo que são os destacados membros, vamos dizer assim, da diáspora portuguesa que estão fora do país e que podem dar os seus contributos. Para quê? Para que... Já vou enunciar, digamos assim, os objetivos que o Conselho da Diáspora tem, mas eu diria que os principais é, primeiro, não perder o contacto com essas pessoas e tentar trazer o valor dessas pessoas para Portugal. Através de quê? Bom, primeiro, foi tomada a decisão há uns anos de aumentar o número de conselheiros da diáspora e hoje a diáspora portuguesa tem cerca de 280 conselheiros. Porquê? Porque se criaram os chamados núcleos regionais que permitem uma identificação, eu diria, em cascata de pessoas que nós não sabemos. Há muitas pessoas que nunca viveram em Portugal, outras que saíram há muitos anos e, portanto, um dos primeiros objetivos foi aumentar o número de conselheiros. Depois, o grande objetivo que nós temos é um objetivo que é comum a outras instituições, designadamente à ICEP, e está aqui a Joana Neves, que também depois até poderá dar o seu exemplo das formas como nós temos cooperado, que é a captação de investimento direto estrangeiro para Portugal, por parte, digamos assim, dos países onde se encontram os conselheiros e a identificação de potenciais clientes nos países onde se encontram os conselheiros. Ou seja, se nós temos pessoas com quem temos maior facilidade de acesso, que estão em lugares destacados, que podem ser ou investidores ou clientes de empresas portuguesas, então vamos promover, digamos assim, essa atividade, em conjunto quer com a ICEP, quer com as embaixadas, que, ao princípio, alguém perguntava, mas não estão em overlapping? Não, não estamos em overlapping, o que nós estamos é a ser muito complementares na atuação que fazemos. Depois há um outro objetivo que é, no fundo, conhecer melhor os países onde estão os nossos conselheiros. E vocês podem dizer, pá, mas isso é relativamente simples. Não, não é. Nós, designadamente, aquelas entrevistas que são publicadas semanalmente no Jornal de Negócios dão-nos uma série de pistas interessantes sobre os países onde vivem os conselheiros. Coisas que nós desconhecemos, coisas que nós não prestamos tanta atenção e que as pessoas que estão, de facto, a viver nesses países há vários anos conseguem identificar, conseguem viver e, portanto, passar a sua experiência dessa vivência. E, finalmente, eu diria que o outro objetivo que tem o Conselho da Diáspora Portuguesa é o que nós podemos dizer da Portugalidade, ou seja, de fazer com que Portugal esteja presente no mundo em várias coisas, na cultura, no ensino, e às vezes em coisas tão simples como, sei lá, eu há uns anos atrás procurei aqui em Espanha aulas mais ou menos oficiais de português para um dos meus filhos mais novos e não havia, ok? Não sei se hoje já há ou não, mas é esse tipo de lacunas que nós procuramos eliminar. Madrid não é propriamente uma cidade pequena, não é uma cidade que esteja longe de Lisboa, mas, no entanto, o ensino de português, mais ou menos oficial, não existe aqui para milhos. Bom, com isto encerro a parte oficial da diáspora e agora vou falar com o Paulo Morgado lançando aqui alguns desafios, que é assim que se chama a intervenção, que eu acho que podem ser interessantes. Bom, então, tentando enunciar aqui alguns desafios que têm as pessoas que vivem fora de Portugal há vários anos, no meu caso eu vivo há 10, no caso do Pedro eu acho que ele vive há mais anos fora de Portugal. O primeiro desafio é que, na maior parte dos casos, nos tornamos desconhecidos para os portugueses. Somos erradicados do mapa. Portanto, como não convivemos nos mesmos círculos diariamente, as pessoas esquecem-se que nós existimos, ok? Vou ser exagerado em algumas situações e também aquilo que eu digo não se aplica a todas as pessoas, a todas as empresas. Aplica-se a algumas, mas considero que é relevante. Por exemplo, hoje saiu no Jornal de Negócios uma entrevista com o Pedro Domingos, que é um membro da diáspora. A diáspora tem uma colaboração com o Jornal de Negócios. E que foi empateada do grupo, já que as pessoas tiveram acesso. Exatamente. E o Pedro Domingos é, para muitos, um perfeito desconhecido em Portugal. Mas, no entanto, o Pedro Domingos é um dos mais reputados especialistas em inteligência artificial a nível mundial. Foi consultor da Google, dá palestras do mais variado âmbito dentro da inteligência artificial e é um... Portanto, lá está. Eu não estou a dizer para toda a gente, mas para a maior parte das pessoas é um desconhecido. E, portanto, o primeiro desafio é este. Como é que nós, estando fora de Portugal, não ficamos irrelevantes para o país? O segundo desafio é, vamos imaginar que ainda assim somos relevantes, ok? Vamos imaginar que ainda assim insistimos. E eu não posso queixar, porque eu acho que continua a existir, apesar de estar há 10 anos fora. O segundo desafio que se põe é que podem não querer ouvir o que nós temos para dizer. Porquê? Porque bem ou mal é uma característica de nós, os portugueses, acharmos que não precisamos de conselhos, ok? Temos uma auto-ideia de nós próprios, que somos os maiores do mundo e, portanto, não venha cá ninguém ensinar-nos, muito menos vindo de fora, ok? Às vezes é ao contrário. Às vezes um consultor externo, internacional, entra melhor no mercado português do que tem. Mas, normalmente, o português não precisa de conselhos, ok? Vamos comentar isso depois. E depois, a sociedade portuguesa tornou-se um bocadinho refém, e isto é também, digamos assim, extensível à parte empresarial, tornou-se um pouco refém do status e do poder, ok? Tendo-se a privilegiar mais pessoas que têm poder, os poderes que ocupam em determinada fase da sua vida, e um certo status que lhe é atribuído, designadamente, por excesso de formalismo nos tratamentos, designadamente dos doutores, engenheiros, etc., que é uma coisa que, por exemplo, em Espanha não existe, ok? E, portanto, dentro desta concepção, nós ouvirmos, seja o que for, e sermos ensinados por alguém que esteja fora do nosso círculo mais restrito de influência, é perigar esse status, é perigar esse poder, ok? Portanto, nós temos que passar desta barreira que nós temos, que, por exemplo, eu não vejo tanto aqui em Espanha, não vejo que os espanhóis privilegiem tanto o seu status e o seu poder, estão mais receptivos para fazer coisas, acontecer, como em Portugal. Mas vamos imaginar que estes dois obstáculos eram ultrapassados, ou seja, vamos imaginar que quem está fora de Portugal é relevante, vamos imaginar que passava essas barreiras que, às vezes, nós, os portugueses, temos, que é, não somos os maiores, não precisamos de ensinamentos de ninguém, há um terceiro obstáculo, que é um desafio de quem está fora de Portugal, que é, como é que nós, então, podemos fazer coisas? Porquê? Porque Portugal é um país que anda lento por natureza. Primeiro, é um país lento por causa da sua carga burocrática nas relações com o Estado, mas também é lento nas empresas, porque, para se tomar uma decisão, temos que pôr uma série de pessoas de acordo num espaço de tempo que tende a ser prolongado. E, portanto, mesmo que nós existamos, mesmo que alguém tenha disponibilidade para nos ouvir, aquilo que nós recomendarmos para ser implementado, às vezes, perde o timing. Ok? E, portanto, com estes três obstáculos, com estes três desafios, nós, os que estamos fora de Portugal, acabamos por perder uma certa eficácia de trazer valor acrescentado ao país. Portanto, e este era um ponto que eu gostava de pôr à vossa consideração. Ah, e se eu estou enganado, e se Portugal, de facto, não tem pessoa, não privilegia-se... Eu vou-vos dizer, esta entrevista do Pedro Domingos, eu tenho mais ou menos, não sei, 30 mil seguidores no LinkedIn. A entrevista do Pedro Domingos, no final do dia, vai ficar com 60 likes, não sei quantas, poucas mil visualizações. Se uma pessoa que tem um cargo de poder em Portugal, publicar uma foto dele, vou exagerar, com uma galinha a fazer o pino, vai ter 890 mil likes. Ok? Porquê? Porque se privilegia o poder. Porque se privilegia o... Se este tipo publicou uma coisa, eu quero dar um like, porque se calhar quer fazer um negócio com ele, quer estar numa boa relação com esta pessoa que tem poder. E é bom que nós nos consciencializemos de se não estamos a funcionar num circuito fechado que alimenta esta nossa perceção do ego, porque nós sabemos que temos um país sobredimensionado em termos de mídia, muitos deles, para sobreviver, tiveram que criar os chamados Vanity Awards, os prémios vai dar, e, portanto, há toda uma camada de gestão que vai consolidando esta imagem que não precisa de ajudas de ninguém, porque está sempre a ganhar prémios disto e prémios daquilo. Porquê? Porque é assim. É assim que os prémios de vaidade funcionam há 50 anos nos Estados Unidos. Compram-se, são atribuídos, pagam-se às mídias, para ter o prémio, seja do que for. Melhor CEO, melhor gestor, melhor gestor de recursos humanos, melhor líder, o que seja. Depois, muitas vezes, há o tema, este é um primeiro tema, como é que nós podemos ter eficácia na ajuda a Portugal. Segundo tema, há um tema que eu acho que é errado, que é reter os jovens em Portugal. Eu não acho que se tenham que reter os jovens em Portugal. Os jovens fazem um trajeto normal daquilo que é o mercado e daquilo que é a União Europeia, com livre circulação de bens e pessoas, nomeadamente. Bens, capitais, pessoas, o que é que seja. Nós não podemos querer ter uma parte do bom da União Europeia, pois querer ter uma parte que não é tão boa como, por exemplo, o talento de sair. Eu nasci numa aldeia em Portugal. Nasci numa aldeia, Boa Vista, perto de Leiria. Fui da Boa Vista para Leiria, Leiria para Lisboa, dividi uns anos na Bélgica e agora vivo em Madrid. Mas é um bom trajeto. É um mercado a funcionar. Ok? Os jovens fazem o seu trajeto. Não adianta os impostos, os impostos mais baratos para reter. O tema dos preços fixados nunca dá bom sinal numa economia de mercado. E, portanto, os jovens não precisam de descontos nos impostos. Um país que precisa dar descontos é porque tem um mau produto. Uma empresa que precisa dar descontos é porque não tem uma estratégia. O preço dos países é os impostos que se têm que pagar. Quando se faz descontos nos impostos é fazer descontos no preço. Portanto, é o reconhecimento implícito que o país não tem uma estratégia. Ok? E, portanto, aquilo que eu acho é que se devem deixar ir os jovens, deixá-los voar, deixá-los estar em empresas internacionais e depois fazer negócios onde esses jovens estiverem com Portugal. Ok? Portanto, se eles estão no Reino Unido, se façam muitos negócios no Reino Unido. E, portanto, eu não sou, e aqui não estou a expressar a opinião do Conselho da Diáspora Portuguesa, mas, naturalmente, a diáspora também defende aqueles que estão lá fora, não é? Eu não sou nada a favor de que se queira amordaçar os jovens em Portugal, até porque, se eles olharem para cima, todos os cargos de direção estão preenchidos e vão estar preenchidos durante os próximos anos porque há um excessivo, vou utilizar uma expressão ligeira, alapamento aos cargos que impede as oportunidades dos jovens de terem alguma aspiração nas empresas. Veja-se a idade média de alguns CEOs que estão no poder, na banca, etc., e conclua-se o porquê que isso acontece. E, por último, fala-se também do voltar a Portugal. É uma pergunta que eu faço sempre nas entrevistas do jornal Negócios, que é, você pensa voltar a Portugal? E a maior parte das pessoas diz que sim, pensa voltar a Portugal. Até porque uns querem aproveitar aqueles benefícios fiscais, nomeadamente. Só que neste momento, para pessoas que, e é um tema que eu gostava de deixar aqui à consideração, por exemplo, embora para mim, por exemplo, pudesse ser muito vantajoso voltar a Portugal do ponto de vista fiscal, era muito pouco vantajoso regressar a Portugal do ponto de vista imobiliário. E ninguém pensa nisto. Ou seja, o custo da oportunidade de hoje ter uma casa em Portugal que não se deixe arrendada, uma casa que esteja em Lisboa, em Cascais, etc., é tão alto que eu tenho que arrendar a minha casa em Portugal. E, portanto, a combinação de um arrendamento de uma casa a preços muito mais altos que em Madrid, em muitos casos, em Portugal, não compensa qualquer tipo de benefício fiscal que eu pudesse ter por regressar ao país. E, portanto, é outro tema que nós temos que pensar, que é como é que se combinam os incentivos, uns que são dados pelo Estado, outros que são dados pelo mercado, na motivação, no gerar a motivação de regresso ao país. Portanto, o país, sendo mais pequeno, apresenta menos oportunidades, mas até podia ser um país pequeno, com poucas oportunidades, que alguém quisesse equacionar, voltar para se reformar, mas eu, como digo, fazendo o cálculo do valor do imobiliário em Lisboa, designadamente, versus o benefício fiscal, é muito melhor eu viver numa casa em Madrid, ter a de Portugal arrendada e abdicar do benefício fiscal. E não sei se alguém já pensou nisto, mas é alguma coisa que se deve pensar. Até que ponto é que os imigrantes não têm incentivos, hoje em dia, para arrendar, durante bastantes anos, o património que têm em Portugal. E, portanto, eu lançaria aqui estes três grandes desafios. Um, como é que quem está fora de Portugal pode ser ouvido, e se há interesse em ouvir. Dois, porquê esta obsessão em reter jovens em Portugal que não têm oportunidades para se desenvolver, como se podem desenvolver fora. E três, se os incentivos de regresso podem funcionar com o mercado designadamente imobiliário, como é que ele quis dizer no nosso país. Muito bem. E passamos ao Pedro. Muito bem, Paulo. Acho que foram ideias muito claras e muito objetivas. Pedro. Estamos a ouvir, Pedro. Não estamos a ouvir. Tem que pôr o... E agora, já estão a ouvir? Eu estava a agradecer ao Jaime e ao Paulo este convite e esta oportunidade também de partilhar aqui algumas destas ideias. Certamente haverão aqui pessoas muito mais capazes e com muito mais experiência, mas aproveito para partilhar também as minhas próprias perspetivas e, se calhar, começando um pouco por mim, eu nasci em Moçambique de uma família de origem goesa e desde o miúdo que vive em Lisboa, não é? Portanto, fiz a primária, a secundária, a universidade, etc. E, portanto, apanhei um pouco o que é que era fazer parte de uma diáspora goesa em Lisboa e, depois de alguns anos de trabalho em Portugal, fui para os Estados Unidos, para Boston, onde conheci uma verdadeira diáspora portuguesa no East Coast. Depois fui para o Brasil, onde estive cinco anos, em São Paulo, onde conheci também uma diáspora geracional, que lá vivia. Depois passei por Portugal dez anos e estou há treze anos em Londres, onde também, de certa maneira, tenho a oportunidade de conviver com a imigração portuguesa e com essa diáspora. E eu faço aqui, portanto, falo dessas experiências, talvez, e, portanto, aquilo que queria partilhar hoje é um pouco o que é que tenho vivido nessas experiências e o que é que ouço e como é que eu próprio sinto como parte dessa diáspora e como membro também do Conselho da Diáspora. Eu, se calhar, trazia também aqui talvez um ângulo complementar àquilo que o Paulo acabou de partilhar connosco, que é esta ideia de diáspora como algo que é mais do que apenas a imigração. A imigração que vai e volta, que é uma coisa, e a diáspora como talvez uma comunidade que está fora de Portugal, mas que, de certa maneira, continua vinculada a Portugal através da língua, através de identidade, de tradições, sejam religiosas, culturais, etc. E essa diáspora que estamos a falar, que não é apenas a imigração, e aquelas pessoas que dizem eu vou voltar, não é? Essa diáspora, para um país que tem cerca de 2 milhões de imigrantes, quando olhámos para essa diáspora e pensamos em filhos e netos e esses lusodescendentes que eu tive a oportunidade de conhecer no Brasil, em Boston e em Inglaterra, nós estamos a falar de uma população de cerca de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas é 40% da população residente em Portugal. Portanto, é um número significativo e eu acho que o Conselho da Diáspora, de facto, um dos seus papéis e que tem sido bastante relevante é dar voz e apontar e, no fundo, trazer para a ribalta um pouco quem são algumas dessas vozes e algumas dessas pessoas. eu acho que é importante assumirmos, no fundo, que existe valor nesta diáspora, existe valor na manutenção, na animação, da ativação dessa diáspora portuguesa. E existe valor porque, de certa maneira, essa diáspora, no fundo, comunica uma imagem, uma credibilidade, dá a conhecer Portugal a esses países de destino, por um lado, e, por outro lado, um tema que o Paulo mencionou, são também potenciais investidores, são empreendedores, são talento, são competências para a qual Portugal pode-se ter acesso. Portanto, eu acho que estas duas perspectivas, no fundo, dizem-nos ou sugerem que vale a pena darmos atenção ou ativarmos ou estarmos atentos a essa diáspora. E, se isso é verdade, e passando ao tema de hoje, que são os desafios da diáspora, eu acho que há dois tipos de desafios, que é, por um lado, o que é que esse corpo, que é a diáspora, necessita para continuar a sentir-se parte dessa comunidade e achar que vale a pena fazer parte dessa comunidade, por um lado, e, por outro lado, o que é que impede essa diáspora de contribuir mais para Portugal e de sentir parte ativa desta ideia maior que a Portugal. E, quando pensei sobre isso, e tentei também colocar-me eu próprio como membro dessa diáspora, apesar de fazer parte também desta imigração, que é, talvez, a primeira o primeiro passo de uma diáspora, eu pensei em, eu tomei aqui notas e tomei cinco pontos que eu acho que são que são que eu acho que são irrelevantes e gostaria também de trazer aqui para a discussão. O primeiro é esta necessidade de investir num elemento que me parece essencial que tem a ver com a língua e cultura. E o Paulo mencionou isto, que estava à procura de uma escola de português para o filho em Madrid e existe uma dificuldade enorme. Eu lembro-me de umas férias que passei em Goa e que os portugueses e descendentes de portugueses que vivem em Goa diziam-me que não há uma escola de português em Goa, mas há três alianças franceses em Goa. Portanto, era mais fácil aprender francês do que aprender português em Goa e quando penso que a língua e a cultura são peças fundamentais que agregam essa diáspora e quando penso no risco de erosão cultural ao longo dessas gerações à medida que os membros mais novos começam a assimilar as culturas nos países de acolhimento cada vez mais penso que o tema da língua da cultura é fundamental para nós conseguirmos no fundo trazer para nós essa diáspora e criar laços com essa diáspora e às vezes são coisas tão simples como eventos culturais mostras gastronomia vinho dança música de qualquer coisa que permita no fundo com matar essa falha que eu acho que é muito grande que é a conexão cada vez mais forte com a cultura com a língua e com as tradições portanto esse talvez seja um pilar básico ou um pilar eu diria um desafio básico da diáspora o segundo eu pensei como é que vou comunicar isto mas tem a ver com como é que se comunica para essa diáspora o Portugal de hoje e eu chamo-lhe aqui isto o efeito Corleone do padrinho que é a ideia de Portugal para grande parte da diáspora é marcada ou a narrativa do que é Portugal é muito marcada pela pessoa pelo membro da família que saiu para esse país e portanto se a ideia de Portugal que é comunicada para o resto da família para os filhos e para os netos é uma ideia de Corleone em que saímos de um ambiente pobre mas que era um lugar bonito mas que era um ambiente pobre e que vingámos no país de destino mas que continua esta ideia na memória coletiva dessa família dessa comunidade então nós temos um problema grave porque a ideia de Portugal passa a ser um destino turístico passa a ser um mito e não aquele Portugal que entretanto evoluiu não é? A Itália não é Corleone A Itália hoje é um país dinâmico Portugal hoje é um país dinâmico há landmarks em termos tecnologia de competências de empresas de pessoas eu próprio que vivo há 13 anos em Londres e que viajo para Portugal quase todos os meses sou surpreendido constantemente com as novidades que há as coisas que acontecem e portanto Portugal é muito mais do que Fátima Fado futebol é muito mais do que isso e esta diáspora eu acho que não conhece o suficiente ou pelo menos um dos desafios que me parece importante com Matar é comunicar cada vez mais que existe um Portugal moderno onde existem oportunidades e que provavelmente evoluiu muito mais do que aquela memória coletiva que ficou ok o terceiro desafio para esta diáspora e eu falo da minha própria experiência é a relação nossa dos membros desta diáspora com as entidades públicas e a administração nacional quando estamos nos períodos de destino e portanto aqui hoje sinto que muito que as embaixadas os consulados sobretudo os serviços consulados têm graves dificuldades eu sei que nós não temos muitos recursos mas este problema para tirar um passaporte para renovar o bilhete de identidade para votar é um desafio constante portanto às vezes é mais fácil apanhar um avião e tratar dos assuntos em Portugal do que conseguir muitas vezes resolver esses desafios simplesmente porque estes consulados devido a um influxo muito grande de pedidos e às vezes a escassez de recursos estão muitas vezes atolados com o trabalho e isto inevitavelmente impacta a diáspora um quarto ponto e este é um ponto que me choca sempre porque tento perceber mas não não há maneira de encaixar isto tem a ver com garantir uma uma representatividade ou uma participação política da diáspora porque se nós pensarmos que que a diáspora são estes 5 milhões de pessoas mas que nestes 5 milhões de pessoas há 1.5 milhões de eleitores portanto estamos a falar 10% de Portugal estes eleitores numa Assembleia da República que tem 230 deputados elegem 4 portanto 10% dos eleitores elegem 4 deputados eu quero dizer eu fico a pensar que na cabeça da maior parte dos eleitores que curiosamente nestas últimas eleições votaram mais do que sempre votaram quase que o dobro comparado com as últimas eleições para estes eleitores a sensação é de que a diáspora são portugueses de segunda portanto como 10% só representam 4 deputados em vez de representarem 23 deputados a ideia que passa é que provavelmente ou eventualmente são eleitores de segunda e eu acho que este desafio é muito importante porque a diáspora sabe fazer contas e aqui parece-me que se queremos trazer essa diáspora para a discussão mais corrente mais atual temos também de criar um mecanismo que seja mais equitativo o último ponto que deixaria aqui que o Paulo já abordou que tem a ver com captação de investimento direto portanto eu acho que há que criar esses mecanismos eu sou a favor de incentivos o Paulo mencionou há pouco que os países que precisam de fazer desconto são países que não têm estratégia ou países que estão se calhar numa situação de desvantagem mas acho que é o nosso caso e portanto nós precisamos de criar incentivos ao investimento precisamos de criar incentivos à nacionalidade à repatrição de competências sempre que elas quiserem eu também sou completamente a favor de que os jovens vão para fora e que ganhem experiências e competências mas para aqueles que querem voltar tem que haver algum tipo de incentivos tem que haver de facto a continuação ou a promoção das vagas para o ensino superior eu por exemplo eu tenho quatro filhos um deles quis estudar em Portugal e portanto como não fala português tem uma certa tão fluentemente como um estudante português tem uma certa desvantagem portanto existir as cotas para imigrantes continua a ser importante acesso a linhas de crédito qualquer coisa que faça com que este português que faz parte da diáspora que entretanto conheceu este Portugal moderno que sabe das oportunidades que existem em Portugal tenha mecanismos e talvez via de verdes que possam permitir que esse exercício de investimento aconteça de uma forma mais céldre e sem as complexidades que todos nós conhecemos e que nos afastam no fundo de fazer esses investimentos e eu se calhar já eu deixaria aqui estes estes cinco pontos e abriria então a muito bem vamos então entrar aqui numa discussão normalmente juntamos grupos de três questões comentários e depois eu passo também ao Paulo e ao Pedro para comentar para que hajamos aqui alguma dinâmica não sei temos aqui a Joana Neves que é delegada da ICEP e que tem uma longa experiência de representação portuguesa em vários sítios já esteve tanto quanto eu sei na Coria do Sul e Marrocos em outros sítios Joana quer dar também aqui um bocado o seu testemunho de uma forma breve para depois passarmos outras pessoas sim senhora não sei se me estão a ouvir estamos a ouvir não estamos a ver mas estamos a ouvir já não é bom a ver peço desculpa não consigo escrutinar o que é que se passa com o telemóvel bom eu relativamente à minha intervenção se me permitem eu iria sobretudo focar-me naquilo que é a minha experiência ligada ao negócio internacional e também falar um pouco naquilo que os dois oradores referiram sobretudo ligado à relação da diáspora com as entidades públicas e à captação do investimento direto estrangeiro relativamente à diáspora em si aquilo que eu gostaria de salientar é o seguinte em 2005 a ICEP desenvolveu sobre a minha coordenação um projeto pioneiro brasileiro portuguesa na perspectiva do reforço do negócio internacional o que é que era isto? Nós em conjunto na altura com o polo de competitividade que era o TIS.TT eles tinham desenvolvido uma plataforma de gestão de conhecimento com o objetivo de identificarem à escala mundial empresas indivíduos entidades portuguesas ligadas ao setor tecnológico eu ao tomar conhecimento numa conferência sobre esta plataforma que na altura hoje já é plataformas não só de gestão de conhecimento como muito mais avançado do que isso mas achei bastante interessante e consegui que o Ministério da Economia na altura se aventurasse em conjunto com a ICEP no desenvolvimento ou melhor na extensão desta plataforma que se chamava 560.pt 560 porque é o código dos produtos portugueses em termos de exportação e que o que fizemos foi em conjunto com a Direção-Geral dos Serviços Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros na altura fizemos um protocolo com eles no sentido de os consulados identificarem nós não queríamos listas de pessoas infindáveis de cada país mas queríamos deste possível e houve alguns países em que isso foi possível identificar desde empresários artistas desde investigadores médicos etc no sentido de compreendermos em que medida é que eles nos poderiam ajudar digamos no desenvolvimento de conhecimento de cada um desses países e foi extremamente interessante porque essas empresas e entidades tinham que ser elas a integrar os seus dados nesta plataforma e eu posso dizer que ao fim de um ano nós tínhamos milhares de portugueses de várias áreas do conhecimento ligadas a essa plataforma ao ponto de haver empresas portuguesas a quererem cofinanciar a própria desenvolvimento da plataforma é verdade que isto é muito interessante mas quando falamos em entidades do Estado nós temos muitas condicionantes por um lado porque temos aquela questão que não podemos beneficiar nem prejudicar entidades mas também se formos a levar à letra estas questões nós não conseguimos nunca fazer nada com com entidades digamos privadas depois eu decidi ir para o estrangeiro e a partir daí a plataforma nunca mais funcionou muito porque aquilo de facto dava bastante trabalho mas eu era um projeto que eu achava extremamente interessante e que agora muito recentemente propus a administração da AICEP aproveitando aquilo que são hoje o que temos hoje 280 conselheiros e temos núcleos regionais da diáspora começámos aqui concretamente em Espanha com o Paulo Morgado no sentido de começarmos a fazer um conjunto de iniciativas com associações empresariais para que quer a diáspora se apresente quer também para procurarmos aqui alguma agregação de conhecimento entre as entidades públicas e privadas e eu gostaria sobre esta matéria de dizer o seguinte do meu ponto de vista e pensando em termos de negócio internacional o que é verdadeiramente relevante é conhecer os portugueses no mundo que estão em lugares chaves de vários setores de atividade que possam efetivamente trazer mais valia ao negócio internacional temos também um desafio grande na circunstância de que nós temos a ICEP existe para apoiar as empresas portuguesas para atrair investimento as câmaras de comércio têm a sua missão que é muitas vezes complementar e outras vezes nem tanto assim e temos um conjunto de associativismo de pequenas associações de fóruns portugueses etc que o grande problema nacional é entendermos-nos todos para um bem comum e portanto quando há uma dispersão grande de objetivos de interesses é muito difícil agregarmos e justificamos depois só queria dizer outra coisa relativamente às entidades públicas e consulados como foi aqui referido eu sou totalmente de acordo eu estou da opinião que o Ministério dos Negócios Estrangeiros necessita de uma reforma total em termos das suas abordagens há desafios grandes naturalmente mas é extremamente importante que quer os consulados quer embaixadas quer as outras entidades de poderem trabalhar em comum para um bem comum único que é pôr Portugal no mapa obrigado muito bem ninguém menos estou a vontade de falar porque eu vou ter que pedir as pessoas para comentar Jaime eu tenho vontade de falar o meu nome é Tomás Altaida e eu não podia estar mais eu não podia estar mais de acordo com o que foi dito o que foi dito era exatamente a forma como eu vinha estruturar a minha intervenção pela ajuda foi a Joana eu próprio faço parte eu estou nos Estados Unidos há 14 anos faço parte do Conselho da Diáspora da Câmara de Comércio tenho N relações com a Embaixada com o Embaixador enfim com todos estes organismos este pequeno associativismo que falava o Consulado e o AICEP e chego à conclusão que as duas maiores e isto para responder e fazer aponto para as perguntas do Paulo para os três desafios que o Paulo lançou que me parecem excelentemente bem colocados que tem a ver com as duas maiores ajudas ou maiores digamos interações que eu sinto nestes últimos anos são hoje em dia é pedido de ajuda de pessoas que querem ou estão a estudar cá e querem cá ficar ou estão em Portugal e querem vir para cá e a minha enfim aqui ou há uma rede de contactos de lá está de portugueses em posições-chave onde se possa enfim tentar encaixar estas pessoas ou então empurrá-los para o Consulado ou para os programas de contacto da AICEP no caso de serem enfim pessoas entry-level mas eu gostava era de pegar neste lado da articulação entre as várias entidades que operam enfim que fazem a diplomacia económica ou melhor a não-articulação eu tenho um exemplo chave disto eu ajudo muitas empresas a fazerem enfim a análise setorial aqui de alguns setores enfim nós temos meios muito pequenos muito reduzidos na Câmara de Comércio mas enfim como conheces muito bem o mercado de food aqui nos Estados Unidos e é eu chego a ter pedidos de ajuda da mesma empresa que me chegam pelo AICEP pelo Consulado pela Câmara de Comércio só falta o Conselho da Diáspora eu acho que seja pela via das empresas portuguesas que estão em Portugal e que querem exportar e aqui vou pegar um bocadinho do seu programa da próxima semana ou desta semana ainda de dia 12 a marca Portugal a marca Portugal está como nunca esteve em termos do ferro estar quente digamos aqui em Estados Unidos e há muitas empresas pequenas a querem vir para cá e não sabem como fazer esse caminho não sabem com quem é que eu quero te contactar eu não estou a falar das EDPs das Sovenas com uma empresa onde eu trabalho que essas sim ligam para dois ou três governos ligam para dois ou três embaixadores ligam para dois ou três consultoras ou escritórios de advogados e fazem e trilham o seu caminho estou a falar do bacalhau bom porto estou a falar de um conjunto de pequenas empresas onde olham para o AICEP e o AICEP e aqui eu não quero fazer uma crítica exagerada do AICEP mas eu conheço o funcionamento do AICEP há 15 anos aqui nos Estados Unidos e o AICEP continua naquela agora mas é captar investimento direto estrangeiro em Portugal que é ótimo mas ajudar as pequenas empresas ter análises setoriais explicar o caminho explicar o que é preciso fazer não se vê nada e se esse papel for deixado às câmaras então como é que nós podemos como é que nós podemos enquanto diáspora fazer chegar digamos ao poder político eu dou-me exemplo Jaime nós vamos estar aqui em um grupo de pequenos gestores vamos estar um grupo pequeno de gestores vamos ser 12 pessoas vamos estar com o senhor primeiro-ministro no dia 23 e a conversa vai ser esta nós todos temos diariamente pedidos de pequenas estamos a falar de pequenas e médias empresas que querem exportar para este mercado e não sabemos como nos ajudar não temos recursos eu teria que sair deixar o meu próprio trabalho e se calhar abrir uma empresa de consultoria ou algo assim e começar a ajudar esta gente os pedidos são jovens pedidos diariamente muito bem sim sim passamos antes passámos aos nossos convidados a Sofia que está em Londres e também há muitos anos também na área das tecnologias e do digital Sofia um beijo muito também sim obrigada Jaime bom não tenho assim muito a acrescentar eu acho que concordo com tudo aquilo que foi dito aqui especialmente quando o Pedro falava da cultura como um bocado um fator de alavanca para a criação da comunidade portuguesa em qualquer país internacionalmente acho que isso é importantíssimo não é todo desvalorizado de facto a Joana falava desta ideia de identificar a comunidade relevante para o negócio internacional e como é que se pode fazer isso pronto à escala não é com alguma escala de facto importantíssimo e Paulo quando falaste dos incentivos ao regresso é de facto necessário alguma criatividade não é porque de facto os desafios mudaram portanto os retos que são lançados também têm que ser estudados e lançaste algumas ideias interessantes a ideia dos jovens também não acho concordo contigo que não seja necessariamente produtiva não é acho que não é acho que seria mais interessante de facto dar essa liberdade para os jovens poderem ir construir construir a sua carreira mesmo a nível internacional e poderem também voltar com novas ideias e com experiência diferente portanto esse foco também não também não me seduz assim tanto vamos dizer mas de facto não tenho muito mais a acrescentar concordo com tudo aquilo que foi dito e partir muito bem antes de passarmos então ao Paulo e ao Pedro temos também aqui o Joaquim Oliveira que trabalhou muitos anos na OCDE e que pronto agora se retomou da OCDE portanto está entre cá e Paris tanto do que eu sei mas tem também uma visão até porque trabalhando numa organização internacional como a OCDE teve essa facilidade de contactar com muita gente e em particular também com álbuns portugueses obrigado Jair não sim sim eu gostava de reagir só em termos de contexto pessoal portanto eu fui para a França para fazer portanto estudos de economia e fiquei lá basicamente fiquei lá e tive a oportunidade de começar a trabalhar no OCDE e fiquei 30 anos no OCDE portanto já estou há mais de 45 anos portanto em Paris mas venho aqui muitas vezes e depois que tive a sorte de encontrar uma esposa que é francesa portuguesa eu direi que as minhas ligações com Portugal ainda se intensificaram portanto um pouco mais o que eu queria dizer portanto também portanto para reagir às intervenções é que eu acho que este efeito de diáspora para já prova uma coisa que é muito importante porque às vezes nós entre portugueses nós gostamos de falar da nossa cultura do feitio do fado de estar nos tal e que não sei o quê bom eu acho que a diáspora e os nomes que foram citados o Pedro Domingos mas por exemplo na minha área da economia pessoas como o Ricardo Reis que teve há pouco tempo nestas questões o Luís Cabral o Sérgio Rubelo que eles aprovam bem que não tem nada a ver nem com o feitio nem com a cultura tem a ver com o contexto portanto é uma questão de oportunidades e claramente eu por exemplo tive um certo número de oportunidades em França e provavelmente não teria tido se tivesse ficado em Portugal claramente portanto em termos de funcionamento da diáspora eu também notei na OCDE porque tem havido quando eu comecei a trabalhar na OCDE havia muito poucos portugueses mas agora há um número bastante grande de portugueses na OCDE até começava o economista chefe da OCDE um português é o Álvaro Pereira e o que eu tenho notado na OCDE é que portugueses há uma certa relutância dos portugueses da OCDE de trabalharem em conjunto ou de fazerem um efeito de rede coisa por exemplo não se vê só dos italianos mas em outras nacionalidades portanto eles têm muito mais digamos utilizam a oportunidade de terem uma cultura comum para fazerem efeitos de rede que por vezes portugueses na OCDE não têm tenho visto tenho tanto apressado disso não o organizam talvez tenham medo de uma certa maneira eu não sei se é medo ou outra coisa mas como se entre o português se voltasse um pouco aos problemas que se encontram em Portugal eu acho que a diáspora como outras coisas em Portugal é um capital que não é utilizado mas não é só a diáspora há por exemplo não sei por exemplo todo o investimento que foi feito na educação superior que é fantástico quer dizer Portugal ainda tem problemas em termos de educação secundária de indicadores de educação secundária mas em termos de educação superior e pesquisa e desenvolvimento tem indicadores excelentes em relação aos outros países do OCDE portanto claramente foi um investimento que não tem sido bem utilizado porque as pessoas vão portanto para outros países mesmo todo o investimento que foi feito na infraestrutura física estradas Portugal tem o rácio de quilómetros de autostrada per capita um dos mais elevados do mundo portanto a diáspora é um capital social que não é bem utilizado em Portugal portanto para reagir aos pontos que o Paulo que o Paulo portanto solinhou portanto o primeiro ponto da diáspora de ser reedicado do mapa eu acho que isso às vezes tem muito a ver com o tipo de temas e discussões quer dizer quando nós voltamos a Portugal por vezes somos mergulhados em discussões que nos parecem um bocadinho estranhas mas isso é perfeitamente normal eu às vezes tenho certa dificuldade em falar de temas por exemplo na OCDE eram temas um bocado mais internacionais ou globais e que aqui tinham uma certa dificuldade de os comunicar aqui em Portugal o segundo ponto que era que os portugueses não querem ouvir os conselhos eu acho que isso é um ponto importante eu a minha experiência no OCDE durante 30 anos lidei com muitos países eu acho que uma coisa que me sempre impressionou nos países nórdicos é esta potência para ouvirem quer dizer não é bem conselhos mas as opiniões que outros países outras pessoas têm sobre eles próprios acho que fizeram até as coisas que o que eu típicamente ficava espantado por exemplo a Holanda que é um país em termos de governança da água que é um dos países de toque no mundo pediu ao OCDE para fazer um estudo sobre a governança da água na Holanda quando comecei aqui Luís mas por que nós vamos ensinar entre aspas aos holandeses sobre esse tema portanto é uma coisa efetivamente que eu vejo em certos países que por vezes falta em Portugal e nomeadamente quer dizer falta em termos como foi dito em termos de implementação ou seja discuto bem faço estudos e digamos a parte de implementação não segue por exemplo eu fiz um estudo com bastante investimento sobre a questão da descentralização de generalização em Portugal com um certo número de recomendações estudo que foi pago pela Assembleia Nacional Portuguesa portanto e eu tenho a impressão que uma das coisas que têm sido feitas no processo de descentralização em Portugal é exatamente o contrário do que a OCDE recomendou não baseado pela sabedoria da OCDE mas pelo que se faz em outros países e essas experiências que parecem funcionar ninguém tem a solução mas é o facto que há certas coisas que se sabe que não funcionam e outras funcionam um bocadinho melhor portanto é o facto que em Portugal há essa dificuldade em se apropriar das experiências que vêm de fora e aqui termino em relação aos jovens completamente de acordo esta ideia do brain drain e as políticas para evitar o brain drain eu acho que não as políticas se há brain drain é porque evitamente há muito mais oportunidades no estrangeiro que aqui portanto a questão tem que ser um problema de procura e não da oferta muitas vezes esta questão do brain drain em certos países e talvez em Portugal tenha tentado ser resolvida com o aumento da oferta é claro que não vai resolver o problema ainda vai aumentar ainda mais o problema eu ficava por aqui mas nós passamos agora a um breve comentário do Paulo e do Pedro Caimo Costa depois já temos aqui para uma segunda ronda o doutor Carlos Costa e temos aqui o Carlos Pereira também a seguir Paulo quer dizer alguma obrigada e ao Pedro para depois passarmos uma segunda ronda está bem e depois fazem um comentário final muito bem Paulo muito rapidamente muito obrigado de aqui ao Joaquim Oliveira por ter comentado os pontos como eu digo vivendo há tantos anos em Espanha os povos têm sempre coisas melhores e coisas piores isso é uma coisa que nós nos vamos habitando mas há uma coisa que é certa que é que os espanhóis têm muito acho que têm uma cidadania mais desenvolvida também passaram por mais dificuldades na vida quer dizer tiveram que se portar uma guerra civil terrorismo etc portanto apesar das regiões dentro das regiões eu acho que é uma cidadania bastante mais desenvolvida há um maior espírito do coletivo e portanto uma maior apetência para se fazer coisas as pessoas se juntarem se associarem essa eu tenho a vivido portanto eu acho que eu tenho sempre uma frase que é uma frase de um filósofo que se chama Wittgenstein que é que diz assim tudo está sempre à vista portanto Portugal pode falar de modernidade pode falar de tudo aquilo que sabe falar muito bem enquanto nós virmos sistemas que são uma preponderância do status do adjetivo sobre o substantivo designadamente nos nomes nos autores nos engenheiros em toda essa coisa enquanto virmos pessoas aferradas aos cargos como hoje encontramos em Portugal enquanto não virmos Portugal a tentar resolver o seu principal problema que devia de existir um ministério da produtividade e a produtividade não é porque um trabalhador fez cinco garrafas e o outro fez dois a produtividade está muito ligada a isso mas sobretudo a marcas e basta ver as marcas de bens transacionáveis que existem em outros países latinos como é o caso de Espanha Zara França nem vou elencá-las o Joaquim sabe as marcas que existem em França Itália etc portanto enquanto Portugal nós olharmos para aquilo que as pessoas dizem para aquilo que as pessoas fazem quando entra um governo novo todos os anúncios todo o entusiasmo que depois vai descendo paulatinamente à não execução porque é aí que se começam a verificar as barreiras eu sinceramente não é um país eu digo isto com muita pena não é o país que me inspire mais confiança na mudança e na evolução se eu tivesse que apostar num país que mais crescimento tivesse crescimento rentável que fosse líder em exportações entre os países todos da Europa eu não apostaria em Portugal apostaria em outro país que não o meu e portanto isso entristece-me e portanto enquanto nós começámos a olhar e virmos as mesmas coisas não adianta discurso nenhum que esteja por trás porque como diz o outro everything lies open to you tudo está sempre à vista Pedro também um breve comentário esta primeira ronda de intervenções Pedro não estamos a ouvir tem que pôr o desculpa dizia que de novo se calhar um comentário muito breve é que para estes se calhar um caminho e isto é uma ideia que tenho pensado muito que tem a ver com no fundo com alargar a discussão para esta diáspora portanto há bocado o Paulo falou no Ministério da Produtividade que eu também não podia concordar mais mas curiosamente há países e eu li isto agora em preparação para esta conversa as Filipinas o Bangladesh o Canadá Israel tem um Ministério da Diáspora e portanto nós se é verdade que temos 40% da população residente em Portugal o equivalente a 40% da população residente em Portugal são 5 milhões de pessoas estão na nossa diáspora talvez fizesse sentido também criar um Ministério da Diáspora porque estes desafios sistémicos só 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 encontram soluções com 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 processos e com estruturas também elas sistémicas Inova Inova muito bem passamos até uma segunda fase o Dr. Gás Costa penso também queria fazer um comentário para agradecer alguma habilidade mas com muito gosto sempre com as suas respostas muito obrigado eu não tinha a intenção de falar muito embora tenha sido expatriado durante 18 anos exatamente gostaria só de salientar dois pontos que me parecem que são importantes um primeiro que tem a ver com o que disse o Paulo Morgado e que tem a ver com o funcionamento da sociedade portuguesa tanto no território português como fora do território português a sociedade portuguesa funciona numa lógica tribalista mas numa lógica tribalista defensiva ou seja o grupo existe para proteger ou para conservar o que o que tem isso gera por natureza uma grande aversão a partilhar nós não temos uma sociedade de oportunidades nós temos uma sociedade de gestão de oportunidades já mantidas isto tem a ver também muito com a relação entre o poder político e o poder económico e o poder social portanto esta é a primeira questão que eu gostaria de salientar o que se passa no exterior é a projeção do que se passa no interior e o que se passa no interior é naturalmente avesso à inovação porque a inovação e por isso mesmo os de meio de 68 diziam a inovação é necessariamente uma desestruturação de poder ou pelo menos uma perturbação de redes de poder a velha lógica que o Joguinho Oliveira de certeza conhece se a voar se a povoar portanto esta é a primeira questão a segunda questão que eu gostaria de salientar e vai ao encontro do que disse Joguinho Oliveira a minha grande decepção com os portugueses no exterior é que eu costumo dizer que quando há três portugueses no exterior há dois grupos mas é de geometria variável porque não se conservam exatamente da mesma forma ou seja vão a Bruxelas ou vão a Paris ou vão a qualquer outro sítio e constatam por exemplo uma grande diferença entre a eu diria a capacidade da organização e a força das organizações portuguesas e por exemplo espanholas em Bruxelas a Galiza tem uma casa com muito mais poder e muito mais representação do que tem os portugueses apesar de ser apenas uma autonomia mas podem fazer o mesmo com a Cataluña o que significa que há aqui uma projeção no exterior da noção que temos de grupo e de pertença ao grupo o grupo e a pertença ao grupo é vista em função do que o grupo nos pode dar e não daquilo que eu posso levar ao grupo e toda a entrada num grupo significa necessariamente uma ameaça para os membros desse grupo o que significa basicamente o seguinte que nós temos uma grande fragilidade da sociedade civil e enquanto não resolvemos o problema da fragilidade da sociedade civil e a sociedade civil não for capaz de pôr em sentido entre aspas a sociedade que se organiza em torno do poder público a tendência é pensar que a sociedade civil é uma projeção do poder público e a sociedade civil é um distribuidor de poder público quando a sociedade civil não é um distribuidor de poder público a sociedade civil é um instituidor do poder público e a cultura que se tem que instalar e eu acabo aqui a cultura que se precisa de instalar na sociedade portuguesa é uma cultura de fronteira não é uma cultura de gestão de posições adquiridas e esta é a questão essencial por exemplo o grande problema que se coloca em Portugal em matéria de modernização empresarial é a aversão das estruturas sociais que estão organizadas em torno da empresa à aceitação da inovação porque a aceitação da inovação significa uma alteração da relação de forças em toda a organização informação conhecimento é uma alteração da relação de poder e isso para quem conhece bem a teoria sociológica de Bourdieu percebe claramente que o problema português é há pouco e quem o tem quer conservá-la à viva força e tem receio de quem pode chegar a sociedade portuguesa é fundamentalmente tribal e é tribal defensiva para proteger os que estão e entram os que entram entram numa lógica digamos de subordinação e não numa lógica de revolução sim senhor estou com sempre uma nota muito oportuna e que certamente me será um comentário depois do Paulo e do Pedro temos aqui conosco também o Ladislau que está há alguns anos no Dubai está no chamado país da nova legislação o Ladislau o que é que nos contas da experiência por aí eu queria agradecer também esta oportunidade no seguimento de todas as intervenções anteriores há aqui um sentimento coletivo o que eu sinto eu também também nasci em Moçambique de uma família goesa e depois cresci em Portugal e tive cinco anos no Brasil já morei também no Egito na Alemanha agora estou aqui nos Emirados e sinto muito estou muito de acordo com o que principalmente o Pedro disse e também o Paulo e agora o Dr. Carlos Costa nós temos características muito próprias e uma delas é essa dificuldade temos de nos juntarmos ou seja eu vejo aqui no Dubai nós somos 3 mil portugueses juntamos de vez em quando mas as pessoas estão já muito enraizadas nós conseguimos facilmente desenvolver outros grupos outros interesses que não os interesses dos nossos próprios conterrâneos não sei porquê se há essas questões de dificuldade ou medo ou não sei ou é mesmo a nossa própria forma de ser eu quero no Brasil no Egito era um caso mais difícil mas no Brasil na Alemanha aqui nos Emirados passam semanas que não vejo ninguém português ou seja é mais fácil ir a Lisboa do que encontrarmos aqui no Dubai e temos uma comunidade grande eu digo isto também já muito também já esticando aqui um bocado de vez em quando em conto temos aqui um grupo até interessante mas não fazemos negócios não falamos de negócios e são pessoas relativamente com algum sucesso e com uma vida empresarial empresarial e profissional bastante interessante eu só queria deixar aqui um comentário sobre a questão da comunicação que o Pedro Carmo Costa falou eu acho isso essencial nós vivemos século XXI as plataformas existem toda a gente consegue aceder a tudo as culturas estão todas interlaçadas as pessoas hoje eu deixo aqui o elevador e os miúdos vão todos durante o Euro desci houve um dia que desci aqui o elevador do prédio e estava rodeado de 10 miúdos todos nas cidades diferentes especialmente indianos paquistaneses libaneses todos com o canisal do Ronaldo e até trocavam ali umas palavrinhas em português ou seja hoje é fácil comunicar e hoje é fácil e depois nós não vemos esse esforço por parte do próprio país já não é como um tempo atrás eu me contava no Egito e ligava a RTP Internacional em 2002 não é em 1972 em 2002 eu ligava a RTP Internacional e parecia que o Vasco de Santana ainda era vivo o Elisébio jogava e a Amália cantava fado era uma programação era uma programação de anos 50 melhorou mas eu acho que essa questão da comunicação é uma questão que devíamos olhar melhor e outra questão que foi muito sentida pela diáspora e pelos portugueses que estão fora é a questão da representatividade política as pessoas envolvem-se aqui nos Emirados além da dificuldade em votarmos que é outra questão como é que no século XXI ainda se consegue ter dificuldade em votar fora do país não é? Houve muita gente que não conseguiu votar envelopes para trás e envelopes para a frente e onde é que eu mando o envelope e o envelope já não veio a tempo e pronto todo esse processo é um processo dantesco mas depois há esta questão da representatividade que é apesar do esforço no final temos no nosso caso temos dois do resto do mundo temos dois deputados eleitos e isso faz-nos aqui alguma impressão é só isto eu sei que o Paulo também quer colocar uma questão mas antes disso temos aqui o Carlos Pereira o Paulo Nunes já lhe passa a palavra o Carlos Pereira está em Paris é um conhecido jornalista há muitos anos foi também durante muito tempo portanto como ser presidente da comunidade dos portugueses em França portanto e dou-lhe também para lá porque sei que tem uma perspectiva muito prática sobre isto Carlos por favor obrigado por estar aqui conosco muito obrigado Jaime um pequeno detalhe só fui presidente do Conselho de Comunidades Portuguesas no mundo e não apenas em França eu sou jornalista e é mais dessa já não sou presidente do Conselho já desde 2008 e portanto agora falo enquanto residente em França enquanto jornalista moro em França há 40 anos e fez um de ontem e tinha aqui alguns pontos que gostava de reagir eu acho que há uma separação há costas voltadas entre os portugueses que moram fora e os portugueses que moram dentro e há muitos anos que eu me ocupo atento a perceber o quê porque é que há estas costas voltadas e um dos pontos um dos primeiros pontos que eu deixava em reflexão é o número se nós ouvirmos se nós ouvirmos bem o que já foi dito aqui já foram ditos aqui vários números mas afinal quantos portugueses é que moram fora é que nós não sabemos quantos portugueses moram fora e isto começa já por aqui é que nós o que nós sabemos é que há um milhão e quinhentos mil eleitores mais dez menos cem não importa um milhão e quinhentos mil eleitores isso sabemos mas há muitos que não são eleitores se nós perguntarmos quantos portugueses moram nos Estados Unidos se calhar se nós perguntarmos o que vai fazer Portugal é perguntar aos Estados Unidos e se calhar Portugal os Estados Unidos até responde um número mais ou menos exato mas se perguntar a França a França vai dar o número de portugueses que são mononacionais é o meu caso mas aqui em minha casa eu sou o único mononacional isto é os outros membros da minha família são binacionais portanto em França eles são franceses então a França vai dar um número errado a Portugal vai dizer que deverão uns quatrocentos mil a própria embaixada de Portugal fala num milhão e quinhentos mil e portanto se nós não soubermos já quantos portugueses é que nós temos então de que é que nós estamos aqui a falar depois um segundo ponto é o que são é a imagem que veicula esses portugueses que moram fora se nós virmos bem portanto a imagem que é veicular eu andei em Portugal de férias agora este ano e em geral não há uma vila não há um conselho no país que não faça a festa do imigrante e aquilo que nos dão é uma música é um certo tipo de música muito popular e é isso que marca a festa do imigrante há de lá estar um Tony Carreira um não sei se o Marco Paulo ainda canta mas coisas assim eu que sei é que aqui em Paris os teatros de Paris estão praticamente todos dominados por portugueses o teatro de La Ville o Emmanuel de Marcimota o Sancatre o teatro do Rompon de Saint-Élysée um mítico teatro francês lá está uma diretora portuguesa agora o Renato Ribeiro que portanto tem um outro teatro isto é o próprio o maior festival do teatro do mundo o Davignon é dirigido por um português isto é eu não quero dizer que os portugueses agora que moram fora são todos elitistas e gostam todos de teatro e de dança clássica e não sei o que o que quero dizer é que não é só aquela imagem que é dada em Portugal porque eu acho que essa imagem que é dada em Portugal é aquela que está no imaginário público no imaginário de toda a gente se falar de imigração falam desses enquanto que nós tivermos essa imagem então nós não vamos conseguir dialogar portanto esta questão da imagem é necessário mudá-la e só se muda se nós conhecermos quem está fora e não há canais de conhecimento portanto eu sou jornalista como disse dirijo um jornal em Paris e trabalho num canal a RTP ainda agora foi aqui comentada a RTP internacional eu estou mais na RTP internacional do que na RTP em geral mas só agora há uns dois ou três anos é que um programa no qual portanto eu também integro é para lá durante a hora dos portugueses portanto é difundida na RTP porque até agora falava-se dos portugueses na RTP internacional os portugueses fora na RTP internacional e na RTP não não se vai mostrar os que estão ali e portanto há aqui um problema não é assim aqui em França por exemplo existe portanto um jornalista da RTP existe um jornalista da SIC agora há pouco tempo e agora também a CNN mas em geral os jornalistas que vêm para cá costumam vir para cá a fazer política francesa ou política internacional ou estão em Paris como base para poderem ir ao Médio Oriente é muito mais rápido vir de Paris do que Lisboa e não estão cá a fazer comunidades as comunidades ficam depois para mim sobram para mim e eu acho que isto é necessário alterar de maneira a nós nos conhecermos que senão não é possível agora o que é que era necessário fazer de forma a aproximar eu também gostava de ter alguma novidade como? não força força mas agradecer depois alguma novidade depois ainda damos palavra a mais outros mas continua continua à vontade está falámos-te bem gostava de de falar de incentivos falou-se aqui que era se se houvesse incentivos portugueses fora eram capazes de investir um pouco mais em Portugal eu não acho portanto eu não acho eu acho que era necessário ajuda ajuda mesmo um português que fora fora não conhece também não tem a mesma linguagem que é utilizada em Portugal é assim se perguntar portanto a um português de França o que é o IRS ele se calhar não sabe o que é conhece o equivalente se calhar em França então precisa de ser acompanhado há gente aqui com muito dinheiro eu não não queria falar muito do mundo empresarial porque há pessoas aqui que se calhar conhecem melhor a maior empresa de França é dirigida portanto por um português toda a gente conhece e é membro do Conselho da Riáspora suponho eu mas há gente que tem muita empresa muito dinheiro e podia investir em Portugal e fazer este tal investimento do coração e este investimento do coração este investimento emocional onde é feito? é feito nas terras onde eles são originários é muito mais fácil se calhar encontrar empresas que vão investir dois, três, quatro milhões de tanto euros num conselho no interior do que ir buscar uma grande multinacional que vai investir no conselho do interior penso que portanto isto é uma evidência então portanto é necessário ajudar estas médias empresas estes médios empresários nas comunidades de forma a investirem portanto em Portugal e aqui passa a meu ver pensava eu pelas ou pelas câmaras os municípios ou pelas CIM acontece que as CIM que fazem a promoção do turismo e do investimento local regional eu vejo-os passar por aqui mas não falam com os portugueses de cá há um projeto é assim tenho uma uma ideia se calhar muito caricata do que eles fazem mas portanto há aqui um projeto qualquer há um financiamento qualquer há uma ação em França o que é que nós vamos fazer em França e ligam para cá e dizem precisamos de uma coisa qualquer a fazer em França e eles vêm cá e ficam aqui e não dá resultado absolutamente nenhum nenhum então eu pensava que as câmaras pela proximidade podiam ter aqui alguma ligação diferente portanto às comunidades acontece que algumas até poderão ter isto é algumas até estão a ter uma ligação muito próxima portanto às comunidades criando grupos identificando pessoas e etc porque a nível local é muito fácil a comissão de festas na minha aldeia sabe onde eu moro e eu já mudei muitas vezes de casa e eles vêm atrás de mim e eles me encontram que me vêm pedir dinheiro para poder fazer a festa portanto a nível local é mais fácil identificar mapear os portugueses que moram fora a nível nacional é impossível tiramos daí já o cavalinho da chuva porque não é possível agora a nível local é não tem interessado os municípios portanto em Portugal e enquanto isso não for feito então nós estamos aqui a falar de coisas que nós não conhecemos um último ponto essa ligação a Portugal ela faz-se pela língua olha há pequenininho falaram da língua por exemplo é evidente que se nós não ensinarmos portugueses aos nossos filhos se não lhes ensinarem português então não nos podem estar a criticar que nós não falamos bem português e só nos sabem criticar que nós não falamos bem português mesmo se depois em Portugal há anglicismos por tudo quanto é sítio o nome deste grupo por exemplo mas em todo o sítio mas ainda nos vem criticar por não falar bem português e depois não há em Madrid não é possível aprender português aqui em França onde mora um milhão e meio de portugueses não é raríssimo encontrar um sítio onde aprender português se não há professores não é possível ter alunos a questão do voto é uma questão evidente de um um desligamento grande entre Portugal e quem mora fora pedir às pessoas que moram votem num consulado é uma coisa maluca é como que se em Portugal houvesse só uma mesa de voto uma mesa de voto só em Portugal e os portugueses de Portugal fossem todos à mesma vez mesa de voto é impossível só só uma pessoa que está em Lisboa e que não sabe o que se passa fora é que vai inventar uma coisa destas pedir que votem por carta é uma coisa maluca também porque as pessoas foram mudando de casa e cada vez que mudam de casa o voto volta para trás é uma coisa que já há muitos anos é testada e que não vota então sobra o voto eletrónico o voto eletrónico ninguém quer falar em Portugal o ainda ligado a isto a representatividade enquanto que nós já falaram de quatro deputados eu não vou falar disso é uma loucura haver só quatro deputados a representar os dois círculos eleitorais na imigração representam o maior número de eleitores que o ciclo de Braga que é o terceiro círculo do país e há 19 deputados eleitos em Braga e há quatro eleitos aqui por estes círculos mas mais os candidatos dos partidos são em geral residentes em Portugal isto é e esta questão e volto à questão da imagem enquanto Portugal tiver esta imagem do português imigrante de Bacoco não nos vai pôr como candidatos a deputados então não há candidatos aqui os candidatos são exagero há aqui um ou dois partidos são de Portugal então esta ligação enquanto que não for restabelecida não haverá uma maior isto é Portugal vai desperdiçar e era esta a minha conclusão Portugal está a desperdiçar um valor importantíssimo que tanto tem nas comunidades é o caso muito obrigado porque o caso está há muitos anos em Paris e foi de facto e peço desculpa pelo lápis eu queria dizer presidente de facto da Confederação das Comunidades do Mundo do Conselho das Comunidades Portuguesas um órgão eleito de sufragio universal sufragio universal no estrangeiro que Portugal não sabe que existe e que depois inventa Conselhos da Diáspora Portuguesa nomeados sem nenhum muito bem problema aqui em relação ao Conselho mas existe um Conselho eleito por sufragio universal sim senhor e temos que ser atentos ao que refaz para terminar vamos ter mais dois testemunhos que é o Paulo não já viu que está em Madrid não em Madrid muitos anos vivi tenho aqui a pena de ter perdido a primeira apresentação do Paulo Morado com o meu amigo e depois concluímos com o Belmiro Torres Cota que está entre Bocarestre e Lisboa depois passo e a Veio peço desculpa e passo depois ao Paulo e ao Pedro também Paulo e Belmiro que se alguma oportunidade também depois ainda temos as intervenções finais obrigado não podia não podia deixar de vir aqui boas tardes a todos e também o Pedro do Carmo Costa é uma pessoa que já conheço aqui no meu LinkedIn e com quem eu penso interagir quando ele estava na Hexago foi excelente ouvir estas intervenções e venho aqui só dar se calhar uma nota um bocadinho dissonante do pessimismo que eu tenho assistido aqui até agora talvez tenha sido uma exceção à regra mas a minha vivência em Madrid do ponto de vista daquilo que foi a experiência como expat lá foi excelente foi extraordinária nós tínhamos o Fórum dos Portugueses que eu penso que o Paulo Morgara também conhece e danimizava periodicamente jantares eu tive a possibilidade de fazer questões tu a tu a todos os primeiros ministros de Portugal que governaram enquanto eu estive a viver em Espanha nos eventos em que me convidavam para reuniões com empresários que os primeiros ministros quando visitavam Madrid sempre tive a oportunidade de participar e de fazer questões tu a tu a qualquer dos primeiros ministros portanto nunca senti da parte quer dizer senti sempre uma ligação e isso tem a ver com a dinamização associativa da pessoa que é o Manoel Pereira que não sei se nos está ouvindo neste evento mas que felicito e que se calhar do ponto de vista do Ministério e dos Estados Estrangeiros o que eu podia fazer para incentivar é premiar este tipo de associações dar relevo e dar destaque porque se calhar em Londres não existe este Fórum Português com tanto dinamismo mas premiar e darmos destaque a quem faz bem este trabalho que é um trabalho inteiramente da sociedade civil isto num ponto eu gostava também de pegar aqui esta intervenção do Carlos Pereira outro que me precedeu porque foi aqui um pensamento que tenho também a inveja enorme que eu tenho da Noruega do seu fundo soberano porque é que nós em Portugal isto é uma sugestão que eu deixo até se calhar para o Paulo Margado a sua empresa pegar nesta ideia ou o Pedro porque é que não criamos aqui um fundo soberano em Portugal reparem nós o ano passado foram quase 4 bilhões de euros de remessas de imigrantes que entraram em Portugal uma porcentagem muito significativa no nosso tipo portanto se esse dinheiro parte desse dinheiro fosse canalizado para este fundo soberano um fundo que pudesse depois ajudar as comunidades locais porque eu também estou de acordo que sim as pessoas têm uma identificação à Sertã as pessoas estão na Sertã em Paris quando vemos o município portugueses querer desenvolver e a falta estrutural que Portugal tem de capital bruto para o investimento este fundo soberano podia ser uma iniciativa que eu lançava pela positiva pegarmos maus às obras começarmos a pegar arranjar um sindicato bancário eu sei lá falarmos com a Caixa Geral de Depósitos que é neste momento um banco exemplar que tem e conseguirmos canalizar parte das poupanças portuguesas para investimento produtivo na economia nacional basicamente era esta a sugestão também para si se quer pegar nesta ideia muito obrigado e para terminar antes de passarmos aos nossos convidados o Belmiro Torres Couto como disse tem estado muito entre a Roménia e a Aveira e também na Agela de vez em quando portanto é um homem também do mundo e também sempre pelo Brasil e não os países gostava de dar aqui uma nota de alguma esperança e positivismo de facto este tribalismo dos portugueses e esta como agora o Paulo Nunes da Abreu estava a referir esta vontade de voltar de ter ligações às suas origens de se encontrarem eu estou há 15 anos por Bucareste pela Roménia e posso dizer que nos últimos dois anos em particular e muito em particular deixem-me ressalvar aqui o papel dos conselheiros da diáspora que cresceu não havia nenhum depois eu entrei neste momento somos quatro conselheiros a relação com a comunidade portuguesa tem tido um crescimento muito grande porque se criaram grupos nas redes sociais temos um delegado do ICEP recente há um ano ou um ano e meio o Hélio Campos que é extremamente dinâmico criaram-se redes sociais nos Whatsapps que neste momento contam com centenas de participantes portugueses residentes em Bucareste esta semana eu vou amanhã para o Bucareste estou em Aveiro mas amanhã vou para o Bucareste temos um jantar da comunidade portuguesa com o chefe da delegação militar que está muito presente hoje na Roménia por causa das questões que todos conhecemos a missão militar tem as forças armadas nos seus vários ramos bastante presentes e temos na quinta-feira um jantar de conhecer a missão militar lá está a Portugalidade interessar-se quer a comunidade interessada pela missão militar quer a missão militar interessada em dar a conhecer a sua presença e estas redes sobretudo a fazem encontrar as pessoas e quando as pessoas se encontram e quando as pessoas falam umas com as outras os negócios também vêm por aí e portanto eu acredito que se quer a ICEP quer as as delegações as nossas embaixadas e as delegações consulares tiverem um papel de criar de dinamizar de fazer as redes funcionarem os portugueses são dinâmicos e os negócios acontecem a seguir e eu poderia dar aqui alguns exemplos que eu acredito que vão ser negócios trazidos germinados pelas relações que se estabelecem nestas redes sociais destes encontros dos portugueses que estão na diáspora e portanto eu estou lá há 15 anos como estava a dizer e nestes últimos 10 anos esta dinâmica tem sido completamente diferente é fruto da internet é fruto das redes sociais e é fruto desta dinâmica das pessoas que lá estão e das redes da diáspora que se vão fortificando muito bem nós temos ainda aqui o Francisco Montanha Rebelo que pelos vistos quer também falar como te gosto fôsse-lhe Francisco está a ouvir Francisco peço desculpa Francisco deu a palavra mas não está a reagir eu creio que está em mute pois Francisco não sei se está a ouvir não sei o que é que posso fazer mais só se for ele onde é que está Pedro o Francisco está em Londres também costuma estar nos Estados Unidos e a Áustria portanto ah muito bem sim sim Francisco não sei se é uma pena de facto é sempre importante termos aqui testemunhos de pessoas mas não não sei passo ao Paulo e ao Pedro e se eventualmente eu reagir ainda fazemos uma nota final ah já está já está falando Francisco muito bem desculpa sim senhor muito bem está nos afastos está onde? está nos Estados Unidos? agora não agora por acaso estou em Portugal mas vou para o dia 16 sim senhor normalmente entre Lisboa e Chicago muito bem sim senhor eu não ia falar mas o meu amigo mas fala fala à vontade insistiu e eu senti-me na obrigação de participar neste encontro tão interessante embora não tenha ouvido a primeira parte porque porque estava em reuniões eu aqui das partes que ouvi de facto queria só fazer dois ou três comentários primeiro de facto os portugueses não fazem negócios uns com os outros portugueses não trabalham uns com os outros eu vejo isso em todos os países onde eu já andei como eu disse eu vivi eu comecei a viver em Angola depois vivi na Áustria e conheci todos aqueles países ao pé da Áustria portanto República Checa eu trabalho na Brisa já agora e na altura tinha uns dois mil trompos de haver na República Checa quando eu vi na Áustria e de facto e agora estamos nos Estados Unidos temos uma empresa com sede em Chicago mas temos 15 projetos em 11 Estados dos Estados Unidos e de facto o que eu vejo por exemplo com os espanhóis claro também lá estão muitos os espanhóis só trabalham com espanhóis e é muito difícil entrar nos negócios deles a não ser com espanhóis eu lembro-me que um dos primeiros negócios que a empresa onde eu estou neste momento que é a ITUV empresa tecnológica da Brisa fez em Portugal o nosso primeiro cliente foi uma concessão espanhola onde nós só conseguimos entrar porque fomos em associação com uma empresa espanhola também porque senão nunca teríamos entrado com os portugueses é ao contrário aquilo que eu sinto se estão portugueses é mais difícil ele entrar porque não sei francamente não sei outra coisa que eu vi aí é uma coisa que me faz um bocado confusão que é falámos do AICEP e falámos de enfim eu conheço vagamente a organização da da diáspora não sei em termos efetivos o que é que faz mas porquê que temos que estar sempre à espera que o governo faça porque é que temos que estar sempre à espera que o Estado faça porque é que nós não nos juntamos e não fazemos coisa nós começámos a ir para os Estados Unidos há uns 10 anos e confesso que se eu tivesse na altura algum consultor como alguém falou aí ainda cheguei a ouvir que me explicasse como é que se entrava nos Estados Unidos eu tinha poupado muita chatice mas muita chatice eu tive que aprender tudo 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 inclusive é que nos Estados Unidos por exemplo a gente não pode deixar os mails para responder tem que responder imediatamente senão os gajos acham que a gente morreu ou que passa-se qualquer coisa coisas tão simples quanto estas que às vezes fazem a diferença não é às vezes fazem sempre a diferença um bom relacionamento com o país onde estamos e que é tão fácil aprendermos eu já sei tanta coisa que posso ensinar mas de facto e se calhar culpa minha também não é porque também também não por acaso já foi contactado pelo ICEP o meu amigo Mário Quina em Chicago que agora também está em Nova Ior e que queria fazer um dossiê queria fazer uma apresentação às empresas portuguesas de coisas práticas de quando se vai para os Estados Unidos mas de facto não há quer dizer o que é que uma pessoa quando vai para os Estados Unidos gostaria de ter? eu digo eu gostava de ter um manual manual de bondes o que é que é uma bonde? se calhar pouca gente aqui sabe é uma espécie de agredia bancária que há nos Estados Unidos e que primeiro que a gente percebesse o que é que era uma bonde como é que aquilo se fazia e coisas deste género portanto mas a minha pergunta é porque é que temos que estar à espera sempre do ICEP ou do Gustavo? muito bem e só para terminar só para terminar só agora há uma coisa que eu não consigo entender em Portugal e que é a legislação laboral eu nos Estados Unidos contrato pessoas ao minuto não tenho problemas nenhum porque sei que no minuto seguinte posso despedi-las eu aqui para contratar uma pessoa tenho que passar 40 vezes porque sei que vou ficar com elas com a vida se isto não é diferente também vamos explicar o que é que é diferente isso levava-nos a uma grande discussão muito bem Paulo e Pedro para terminar Paulo obrigado e muito obrigado Francisco pela belíssima intervenção só me resta despedir agradecer reforçar aquilo que disse o Carlos Costa que eu acho que super interessante o tema da cultura tribal eu diria também uma cultura adjetiva por cima do substantivo o adjetivo em cima do substantivo que é normal nos países onde se despeja de repente tanto bilhão de euros como se despejou em Portugal desde a União Europeia é normal que o adjetivo venha antes do substantivo não há tempo útil para formar as pessoas para absorver a capacidade de gerar retorno desse dinheiro eu acho que uma das principais experiências dos imigrantes das diásporas é exatamente quando vão viver para um país que não é o seu aquilo que eu dizia que são obstáculos ao desenvolvimento de Portugal que é o culto do poder e o culto do status perdem-se vai para fora do país eu por exemplo onde fui a primeira vez estudar para a Bélgica julgava que ter feito o curso na Universidade Católica era o maior e tal não sei o quanto cheguei lá fora a Universidade Católica não existia não era nada portanto estas coisas ao perderem-se obrigam-nos a dar o melhor que nós temos e não há acting possível que faça com que nós tenhamos os estatutos fora de Portugal apenas por decreto portanto eu acho que quanto mais não seja por isso a diáspora consegue explicar o que é que é viver sem estatuto e sem poder e assim tirar o melhor partido daquilo que nós temos para dar ao país muito bem Pedro se calhar construindo em cima do que o que o Paulo acabou de dizer de facto esta esta experiência de de imigração e depois a experiência de diáspora e imigração de quem parte e diáspora de quem fica e tem filhos e netos eu acho que ajuda de facto a desmontar algumas dessas dessas estruturas de tribalismo talvez e outras que não abordámos aqui hoje ao longo do tempo e portanto eu acho que hoje temos eu acho que não existe uma diáspora existem várias diásporas eu lembro-me de estar em São Paulo e de de estar na confederação do comércio e na na associação dos portugueses etc e de encontrar no mesmo lugar duas e três gerações diferentes e essas três gerações são muito distintas de facto quem foi os filhos e os netos são muito distintos não é? e eu acho que aqui e acabando se calhar numa nota positiva e pegando um pouco o que o Ladislau mencionou o Paulo Nunes de Abreu e o Carlos Pereira eu acho que há aqui uma mensagem de esperança não é? que é estas gerações mais recentes e as segundas e terceiras gerações de Lunes descendentes que fazem parte dessa diáspora e essa diáspora há bocado falámos dos números que podem não ser exatos mas fala-se em cerca de cinco milhões de pessoas não é? eu acho que o melhor que podemos fazer é de facto dar a conhecer Portugal a essa diáspora e esperar é no fundo dar a conhecer que existe um Portugal diferente daquilo que é o imaginário coletivo trazido pelos avós e pelos pais que existe de facto um Portugal diferente um Portugal que tem oportunidades um Portugal que é moderno que apesar de todas as dificuldades é um lugar que oferece ainda oportunidades e uma forma de estar e uma maneira de estar que é diferenciado eu tenho conhecido muitos estrangeiros que se mudaram para Portugal e se eles mudaram para Portugal e se mudaram de Portugal de países supostamente mais evoluídos e mais avançados que nós é porque existe uma proposta de valor que é interessante portanto o melhor que podemos fazer para além de continuar a fomentar o ensino da língua da cultura etc é dar a conhecer Portugal esse Portugal diferente a essa diáspora e esperar que não todos mas que que alguns desses 5 milhões se interessem pelo país e procurem entregar as suas competências o seu investimento e as suas contribuições muito bem pronto e com esta nota sempre muito objetiva do nosso amigo Pedro que é muito claro né fruto também de estar muito ligado a estes temas há muitos anos terminamos a sessão Paulo e Pedro em particular muito obrigado pela vossa possibilidade a todos os que estiveram aqui acho que foi uma conversa muito interessante aprendemos sempre muito teremos como disse na próxima quinta às seis uma nova sessão sobre a marca Portugal quem quiser estar acho que também vai ser uma discussão de muito alto nível continuação de boa semana para todos está bem e um abraço obrigado muito obrigado para todos está bem